Olá, eu sou o Dr. José Rodrigues, esse é o canal Palavra de Médico, onde eu posto vídeos com temas médicos e práticos para o dia a dia. A Palavra de Médico hoje é sobre uma planta conhecida, um fitoterápico muito utilizado. Há 23 anos atrás, após um período de imersão na medicina oriental, incluindo sua fitoterapia, passei a prescrever fitoterápicos inicialmente orientais, depois fui adaptando e passei a prescrever as plantas conhecidas no Brasil. São 23 anos estudando e prescrevendo fitoterápicos com ótimos resultados. Na medicina integrativa, eu utilizo muitas técnicas e procedimentos, mas sempre complemento com fitoterapia. Minha saudosa e sábia mãe dominava um vasto repertório de plantas medicinais e a forma de utilizar cada uma, e também aprendi muito com ela. Mas um vídeo é muito pouco para falar de fitoterapia. Esse não é o propósito aqui. Vou falar da babosa. Mas também o tempo é pouco para falar da grandeza da babosa, de suas inúmeras utilidades para a nossa saúde. Então eu vou abordar alguns aspectos práticos e acessíveis desse grande fitoterápico. E agora que você já sabe qual vai ser o tema, clica no like, que eu já vou entrar no assunto com um vídeo animado. Mas antes, não se esqueça que no final do vídeo eu mostro um exercício meu para encorajar você e o exercício de hoje tem a ver com terapia da natureza. Aloe vera não é um nome científico, é o apelido genérico para babosa. Vera significa verdadeira e por isso o tipo de babosa mais conhecido e utilizado, aloe barbadensis, é também chamado de aloe vera. A barbadensis quase não tem tronco central, as folhas crescem para cima a partir de um núcleo, formando uma roseta. Tem flor amarela e as folhas são mais largas e poupudas. A arborescens tem forma mais aproximada de árvore, com visível tronco central, de onde partem as folhas no sentido horizontal. Tem flor um pouco avermelhada e as folhas são mais estreitas. Por possuir folhas mais espessas e maior quantidade de gel, a espécie barbadensis chega a quase 100% da babosa utilizada comercialmente. Mas essa espécie tem maior concentração do composto aloína. Aloína ou barbaloína é um composto amargo e amarelado presente em graus variados em todas as espécies de babosa. É usado como laxante, mas tem efeito muito intenso e gera frequentes efeitos colaterais como aumento da pressão ocular, sede intensa, palpitações, diarreias e outros. Por essa e outras razões, alimentos bebidos à base de babosa estão proibidos no Brasil pela Anvisa desde 2011, estando autorizado apenas seu uso cosmético e aromatizante. A espécie arborescens, além de conter menos aloína, contém mais fitonutrientes e tem melhor qualidade terapêutica quando ingerida na dosagem em forma adequada. Alguns micronutrientes e minerais próprios da babosa estão dezenas a centenas de vezes mais concentrados na espécie arborescens. Quando a espécie utilizada for a arborescens, que tem menor concentração de aloína, a folha pode ser batida com a casca para a homogeneização do gel. Para qualquer outra espécie de babosa, a parte utilizada será sempre o gel e nunca a casca. Mas em se tratando da ação cosmética ou terapêutica de uso externo na pele e cabelos, não há grande diferença final entre os dois tipos de babosa, desde que o preparo para uso seja apropriado, eliminando devidamente a aloína. A babosa é uma planta simples, conhecida, fácil de plantar e de manter. Qualquer pessoa pode tê-la em casa, não exige adubo especial. Por ser uma suculenta, que são vegetais que retém água, requer apenas uma rega semanal e precisa de um pouco de sol. O uso da babosa para ser aplicado na pele e cabelos pode ser feito de duas maneiras. Utilizando o gel a partir do fragmento da folha ou usando o gel puro retirado da folha, seja espremendo a folha, retirando parte da casca e raspando o gel, ou descascando totalmente a parte da folha para individualização do gel puro. Qualquer que seja a espécie de babosa, a folha ou gel a serem utilizados, devem ficar em um recipiente com água por certo tempo, antes e após o uso, para eliminação da aloína. Embora a espécie arborescens demande menos tempo, quanto maior o período de repouso da folha ou do gel na água, maior a eliminação da toxina. Quanto maior o escoamento de aloína, menor a chance de fotossensibilização se houver exposição ao sol após o uso do gel. Afinal de contas, o gel da babosa devidamente preparado funciona inclusive como protetor solar. E se for a espécie arborescens, até a casca retirada da folha durante o preparo para uso, devidamente lavada em água corrente, pode ser utilizada para evitar desperdício desta nobre mucilagem. O gel pode ser colocado em formas de gelo e guardado congelado por vários dias para uso diário. Para isso, ao utilizar o gel congelado, deixar o cubo do gel fora do congelador até que adquira a consistência própria para uso. Seja puro ou com o fragmento da folha, pode ser aplicado diretamente sobre a pele de qualquer local do corpo e também nos cabelos e couro cabeludo. Nenhum tratamento, por melhor que seja, é bom para todo mundo. Embora seja raro, algumas pessoas podem apresentar sensibilidade aumentada ao gel da babosa. Sendo assim, no primeiro uso, é útil passar uma pequena porção do gel na pele do antebraço e observar por alguns minutos. Se houver reação local, como coceiro ou vermelhidão, a babosa não deverá ser utilizada por essa pessoa. O gel puro da babosa pode se oxidar facilmente, por isso deve ser extraído o suficiente para uso naquele dia, a não ser em caso de seu congelamento, quando poderá ser armazenado por até 7 dias. Já o fragmento da folha, sempre armazenado em recipiente com água antes e após o uso, poderá ser reutilizado enquanto mantiver boa espessura de gel e até que apareça tom amarelado em sua superfície, o que indica oxidação do produto. Isso pode ocorrer já a partir do segundo ou terceiro dia de uso. A extremidade cortada da folha em repouso pode escurecer por acúmulo de aloína. Essa parte deve ser eliminada antes de recomeçar o processo com o novo fragmento da folha. A sequência correta para o uso dermatológico da babosa utilizando o fragmento da folha é assim. Primeiro, cortar a babosa rente à sua inserção, priorizando as folhas da base. Cortar um fragmento na parte mais larga da folha, de 5 a 7 centímetros, por exemplo, ou tendo como base o comprimento do seu dedo indicador. Deixar a folha restante em um recipiente com água, com a parte cortada para baixo. Retirar os espinhos laterais do fragmento. Retirar a casca do lado mais convexo da folha. Lavar copiosamente sobre a água corrente até que o fragmento se torne menos escorregadio, o que indica uma boa eliminação da aloína. Agora o produto está pronto para uso e pode ser aplicado na face, nos cabelos e em qualquer parte do corpo. É prudente evitar contato com os olhos. Após o uso, deixar este fragmento em um recipiente próprio com água. Imediatamente após a aplicação do gel, espalhar o produto uniformemente sobre a superfície, homogeneizando seus efeitos terapêuticos. Não é preciso lavar a pele ou os cabelos após o uso, pois a absorção do gel é muito rápida. O gel pode ser aplicado uma ou mais vezes por dia conforme a necessidade. A água de ambos os recipientes deve ser trocada diariamente, mesmo que não mude sua cor. No caso do uso do gel puro, antes de ser utilizado, também deverá ser lavado a água corrente até que se torne menos escorregadio. Embora o gel possa ser usado puro, duas colheres de sopa do gel misturados com 200 ml de água morna rendem quantidade suficiente para uso na pele e cabelos. E o gel, mesmo congelado, seu armazenamento não deve ultrapassar 7 dias, pois após esse período, mesmo mantendo sua cor, as propriedades terapêuticas vão progressivamente sendo reduzidas. Neste vídeo, eu optei por falar do gel de babosa puro, primeiro porque ele é um excelente hidratante, segundo porque, por si só, ele já gera muitos benefícios para pele e cabelos, conforme vou listar daqui a pouco. Mas existem ótimos produtos do mercado à base de babosa, de grande utilidade dermatológica e cosmética. E além disso, você pode também misturar o gel de babosa no seu hidratante ou shampoo preferido. Isso vai aprimorar mais ainda seus benefícios. E finalmente, há vários produtos naturais que combinam bem com o gel de babosa. Por exemplo, se você misturar em quantidades iguais óleo de coco e gel de babosa, você obtém um produto de muita utilidade para pele e cabelos. Quando adequadamente selecionada, preparada e utilizada na pele e cabelos, eis o que a babosa é capaz de fazer. Regenere e repara as camadas celulares da pele, especialmente as mais externas, que constituem um manto hidrolipídico. Cicatriza lesões de pele, sendo inclusive muito eficaz para o tratamento tópico de queimaduras. Hidrata e regenera a pele nos casos de rachaduras. Acelera a recuperação dermatológica no tratamento de doenças da pele, como acne e psoríase. Hidrata eficazmente pele e cabelos. Tem incisiva ação antioxidante para pele, pelos e cabelos. Equilibra a oleosidade de cabelos e pele. Estimula o colágeno da pele. Fortalece a queratina das unhas e dos cabelos. Atenua marcas de expressão e rejuvenesce a pele. Suaviza manchas de pele. Auxilia eficazmente no tratamento de seborréia ou caspa. O propósito aqui era esse. Mostrar a utilidade prática de uma planta simples que muita gente tem em casa e pode não estar sabendo usufruir dos seus benefícios. E a natureza, desde que saibamos cuidar dela, dispõe de inúmeros benefícios para a nossa saúde. Tanto que agora a ciência já sabe que a imersão na natureza é um recurso muito útil para ajudar no tratamento de problemas emocionais. E o exercício que eu vou mostrar para você agora fala disso. Gente, o próximo vídeo! Obrigado! Tchau!